O comandante, comandante, cuidado com esse trem aqui, pelo amor de Deus, desce devagar, eu já tô com dois potes de gel na cabeça, haja vento, pousa, cuidado com o vento, rapaz, cuidado que tem aeroporto, vai cuidar, gente, devagar, desce, desce, pode deixar, pode deixar eu aqui, hoje é dia da Praça do Povo, é nosso, o povo já tá me esperando aqui, obrigado, 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 e volta daqui a pouco pra me buscar, tá? Daqui a pouco você volta pra me buscar, daqui a pouco, viu? Tô aqui com o Silvinho, o pessoal não acreditava no nosso helicóptero, né? Comandante Davis, obrigado, volta daqui a pouco e traz mais um pouco de gel, porque o cabelo já bagunçou, viu? Obrigado, viu? Boa tarde, gente, hoje é 1h47, depois de um voo bem tumultuado, que tá ventando, o tempo tá seco aqui em Rio Preto, mas o nosso helicóptero, o helicóptero do povo, eu disse pra vocês, é a única emissora que tem um helicóptero próprio pra transportar esse esforçado apresentador, é o comandante David, David Copperfield, né? Mas eu tô aqui com o Silvinho agora, ao vivo, 1h48 e roda a vinheta, porque hoje é dia da Praça do Povo, é nossa! Esforços à parte, final do programa, vocês vão conhecer meu helicóptero, quem tá duvidando, vocês sabem que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, então final do programa, eu vou entrar com ele no helicóptero novamente, vocês vão ver o primeiro helicóptero do interior, de uma grande emissora que é o SBT interior, né? Aqui a coisa funciona, tem que ser rápido pra poder atender todo mundo. E hoje, gente, eu vou falar, conhecer a história da Cristiane Vieira. A Cristiane, uma moça trabalhadora e, coitada, passando dificuldade financeira, como todo mundo passa, resolveu fazer um empréstimo. E aí a coisa, em vez de resolver um problema, ela já tinha um problema, precisava do empréstimo. Ela conseguiu, coitada, arrumar outro problema. Simplesmente, um absurdo, uma irresponsabilidade, negligência das autoridades e acabaram clonando os dados dela e, com esse anúncio que ela participou, fazendo uma simulação, uma mera simulação de um empréstimo, abriram uma MEI, que é aquelas empresas, né? Mais simples, abriram uma empresa em nome dela. Tá aqui a Cristiane, tá difícil agora, coitada, ela tá com um problemaço. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, doutor, tudo bem. Que bairro vocês moram aqui em Rio Preto? Boa Esperança. No Boa Esperança. Conta, pessoal de casa, como é que foi? Você foi num site fazer uma simulação e, de repente, te arrumaram um problemão? É, eu vi um anúncio, né, do empréstimo para negativado. No Facebook? No Facebook. Como eu estava com o nome negativado, deixei meu número de telefone e, logo em seguida, uma moça chamada Luana entrou em contato comigo. Disse que tinha possibilidade de fazer o empréstimo, que eu deveria passar meus dados a ela. Aí eu passei todos os meus dados a ela. Em seguida, ela pegou e falou para mim que precisava de um depósito, R$ 250,00. Você deu um jeito e fez o depósito? Não, eu não fiz o depósito. Aí você desconfiou nesse momento? Aí meu esposo, chegando do almoço, no trabalho, ele pegou e falou, você entrou num golpe. Isso não existe. Vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Mas fala uma coisa, Cris, nessa altura do campeonato, ela tinha te pedido os dados por WhatsApp, por telefone? Sim, pelo WhatsApp. Então você viu, ela tinha um rosto, uma imagem, um número de WhatsApp? Não, ela só tinha um nome escrito empréstimo e crédito, um símbolo, escrito empréstimo e crédito. Certo. E aí você forneceu, aí você, depois dos R$ 250,00, que você viu que estava errado, seu marido, como é que ele chama seu esposo? Marcos. O Marcos viu muito bem, ficou atento. Vocês fizeram o quê? Vocês foram para a delegacia fazer o B.O.? Eu fui na delegacia, cheguei lá, contei o que estava acontecendo, o delegado disse, você assinou algum documento? Eu falei, não. Você tirou cópia de algum documento? Não. Aí ele falou, então não tem problema, mas fica atenta que ela vai voltar a entrar em contato com você. E foi o que aconteceu. Ela entrou em contato novamente no outro dia e me enviando um contrato para me assinar. Aí eu peguei, voltei na delegacia e mostrei. Como eu não tinha assinado, ele falou que não tinha perigo de acontecer nada, que eu podia ficar tranquila. Tá, então, mas me fala uma coisa, mas aí não foi feito um boletim de ocorrência, então? Não foi feito um boletim de ocorrência. Bom, aí a história ficou nesse ponto, a delegacia apenas lhe orientou? Isso, isso mesmo, só me orientou. É, agora, gente, já começa aqui uma situação interessante. Será que o procedimento na delegacia não deveria ter sido outro? Será que o delegado, sabendo dessa situação, encaminhando, não poderia ter tentado um flagrante, ter tentado alguma outra situação, né? E aí, feito isso, faz quanto tempo já essa situação? Quando foi em outubro, eu recebi uma intimação. Não sabia do que se tratava por... Outubro do ano passado, já. Então, quanto tempo depois que você foi até a delegacia, levou quanto tempo para aparecer essa intimação? Ah, eu acho que uns seis meses. Eu não me recordo se foi fevereiro até abril, um desses meses. Eu não me recordo a data certa. Aí foi em outubro, acho que demorou uns seis meses, né? E chegou uma intimação agora para você e a delegacia. E o que dizia essa intimação, Cristiane? Para me comparecer em São José dos Pinhais, Paraná, que tinha um moço chamado Tiago, que tinha sido vítima de um golpe também. Que alguém teria usado, então, o seu nome, seus dados? O meu nome, que ele estava entrando contra danos morais. Contra você. E aí você fez o que? Você procurou advogado? Eu procurei a defessoria pública. No outro dia, eu fui até a defessoria, conversei com o doutor Julio Tanone, ele foi prestativo, me atendeu de imediato, nomeou um advogado para entrar contra essa intimação, né? Antes do prazo. E também nomeou um advogado para entrar contra a Juscesp. No caso, pedindo documentos, né? Que provasse. Aí o advogado daqui entrou com pedido para fechar essa empresa e danos, eu acho que também. Então, foi isso que aconteceu. E agora, hoje, o que você procura a nossa ajuda é porque você quer ter uma, como se diz, uma estratégia mais definida, né? O que vai ser? Porque você estava me mostrando, agora chegou outra intimação, né? Outra intimação, já são quatro no total. Duas foram resolvidas que o doutor Julio Tanone enviou advogados, foi no Mato Grosso e a outra no Paraná. E agora parece que tem uma de Ferraz de Vasconcelos e essa que eu fui hoje na delegacia prestar depoimento em Ferraz... é... não, peraí. Não, se dá a cidade, não importa. Conta para nós de casa, você trabalha com o que? Eu sou operadora de caixa. E seu esposo? Açougueiro. Quer dizer, é aquela dificuldade, né? Aquele dinheirinho contadinho, né? Vocês têm filhos? Eu tenho um casal. E ainda parece um abacaxi desse, perder o horário de trabalho, né? Tudo isso. Tudo isso, doutor. É uma situação muito difícil, né? Que a gente fica desesperada, a gente é leigo, não entende nada da justiça, né? Você dorme e acorda pensando o que vai acontecer hoje. Exatamente, é isso mesmo. Tem sido um tormento todos os dias, desde que eu fiquei sabendo. Porque eu não sei o que vai acontecer. É um desespero total. Bom, vamos lá, vamos ficar de pé? E veja bem, deixa eu falar uma coisa importante para você, vou falar para quem está em casa. Primeiramente, tem uma responsabilidade por negligência desse órgão público, no caso, a junta comercial, que deveria ter conferido esses documentos. Deveria estar tudo certo, tudo conferido. Ela não o fez, não cumpriu o seu papel. Isso gera uma indenização. Só que o processo contra o Estado, Cris, é muito demorado, mas tem que ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Você agiu corretamente, você foi vítima. Eu vejo aí uma crítica construtiva, que talvez a delegacia pudesse ter agido de outra forma. Nós vamos tratar isso também depois. O que eu quero te assegurar é que você está sendo assessorado pela Defensoria Pública de Rio Preto, que o doutor Tanone é o defensor responsável pela Defensoria. São advogados excelentes, o trabalho é muito bem feito. Mas eu entendo que você precisa, talvez, de um algo mais no sentido de prevenir, para ver se dá para fazer alguma coisa, descobrir até onde vai o prejuízo. Porque a Defensoria, ela tem o quê? Defendido. Só que talvez temos que identificar até onde foi. Então, eu quero lhe dizer, que você sabe, o pessoal de casa já conhece, nós temos a Soprocon, que é uma entidade de defesa do consumidor, sem fins lucrativos. Então, a nossa equipe e eu, pessoalmente, junto com a minha equipe, com o doutor Tales, nós vamos te ajudar. Nós vamos entrar em contato com a Defensoria, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos entender até onde vão essas dívidas, vamos ver o que nós podemos fazer para amenizar seu sofrimento. E fica aí, gente, a orientação. Numa dessa daí, a pessoa comete um crime. Eu tenho uma história, Cristiano, não quero te assustar, não, mas tem uma história de um conhecido nosso, que ele um dia estava dormindo em casa, um sábado, de repente, chegou à polícia e levou o homem preso. Ele tinha perdido os documentos, uma pessoa usou os documentos dele, cometeu um estelionato e o delegado pediu a prisão preventiva de uma pessoa que não é você que é trabalhadora. Então, ó, fique em paz, isso vai passar, serve de experiência. Eu quero te agradecer muito você ter vindo aqui, porque, não, eu que agradeço, porque você e seu esposo que está aqui, é o Marcos, né? Marcos. Vocês estiveram aqui, não tiveram vergonha de mostrar o que aconteceu, para alertar outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, não passa dados para ninguém, para ninguém. Hoje é tudo no pessoalmente, tudo no ao vivo. E no segundo bloco eu vou falar com um delegado que trata de crimes digitais. Nós temos que fazer uma força tarefa para ver se muda isso. Quer deixar um abraço aí para o pessoal do Nova Esperança? Quero deixar um abraço para todo mundo que está torcendo aí por mim. É isso aí. Nós vamos ajudar, vamos trabalhar em cima disso. Você viu o helicóptero chegando, não viu? Eu vi. Vocês estão vendo. Tem esse helicóptero, tem, né? Tem. Ela já está indo, você está vendo? Depois eu vou lá no Nova Esperança com esse helicóptero. Vamos para o intervalo agora, até daqui a pouco a gente já volta. Obrigado, gente. Deixa eu correr lá, senão eu não chego lá. Bom, estamos chegando aqui, já pousou o helicóptero de novo. Foi o pouso de novo, um pouco turbulento. Aqui da praça até aqui é rápido, mas tem vento, é complicado o negócio. Já chegamos de novo. Final do programa, já avisei o comandante, David, e nós vamos apresentar nosso helicóptero aqui para todo mundo, tá? Volto a dizer, a primeira emissora de TV do interior paulista que tem helicóptero. E eu vou ver se sou impresso, pessoal de Aracatuba aí. Vou pensar, me pediram aí, vou pensar, tá? Bom, falando sério, gente, duas horas agora da tarde. Que história triste da crise do esposo. A vida já é tão difícil e ela não fez nada, ela não procurou nenhum problema. Ela estava apenas tentando resolver o seu problema, o dela, sem incomodar ninguém. E fica aquela pergunta, que eu já disse ali. Será que não dava para as autoridades agirem de outro jeito? Será que não está faltando um empenho maior? Porque teve um dia da semana passada que eu recebi no mesmo dia quatro, quatro denúncias de fraudes digitais. Quatro. Bom, e todo mundo já ouviu falar em clonagem de aplicativo de mensagem, né? Mas já ouviu falar também em fraude, titularidade de linha, de celular. Quer dizer, fraudes aqui não faltam, né? E foi isso que aconteceu com a Elaine. Teve que registrar um boletim de ocorrência. Roda a matérezinha com ela. Elaine ficou uma semana sem a linha de celular. E não foi por falta de sinal não, viu? É que ela teve a titularidade do número transferida para outra pessoa. Situação que foi só o início de todo o prejuízo. Eu não olho muito o celular, né? Aí o meu esposo que viu que tinha alguma coisa errada, que começou a chegar a mensagem do Mercado Livre. E aí ele pediu o meu celular. No que ele pediu ele já viu, não conseguia mais fazer ligação. Estava bloqueado o WhatsApp. Ela teve a titularidade do plano transferida sem autorização dela. Em contato com a Claro, eles informaram para a gente que para a transferência de titularidade, ela precisaria estar presente e munido dos documentos. Que isso não aconteceu. Através disso, essa pessoa entrou no e-mail, né? Criou uma nova senha, entrou no e-mail e viu que a gente tinha algumas transações no Mercado Pago. Através daí, ela conseguiu também entrar no Mercado Pago e fez nove transferências, né? Dando um total de R$ 9.125. Elaine conta que o criminoso gastou todo o dinheiro que eles guardavam em um banco online, até então vinculado ao celular dela. Pouco tempo depois, ela entrou em contato com a operadora, que havia informado a transferência da titularidade da linha para uma outra pessoa do Guarujá, no litoral paulista. Não sei de qual forma, mas eu acho que ela já tinha informação que a gente faz movimentações através desse... É como se fosse um banco, né? E através daí, ela sabia que era esse e-mail que estava cadastrado. E para recuperar a senha desse e-mail, ela precisaria do número de telefone, que foi o qual ela pediu a titularidade e qual a Claro passou para ela. Além do prejuízo de R$ 9 mil com as transações, Elaine e o marido se sentiram constrangidos ao descobrir que o golpista mandou mensagens pedindo dinheiro para a família. Eles verificaram que a gente não é de ficar pedindo dinheiro, né? Aí eles acharam um tanto estranho e começou a mandar mensagem para ela. Como ela não respondia mais e nem atendia o telefone, porque eles ligavam a pessoa que estava já em posse do número, não atendia. Aí eles começaram a ligar para mim. Aí eu passei a informação para eles de o que tinha acontecido, né? Depois de uma semana, a operadora reconheceu a fraude e restabeleceu o número dela. Assim, Elaine diz que não se sente mais segura e pretende trocar de operadora, já que a pergunta que ela faz continua sem resposta. Como que essa pessoa conseguiu fazer isso? Sem eu estar presente, munido, sem essa pessoa, assim, não estava com os meus documentos. Como que ela conseguiu fazer isso? Nem o pessoal da Claro soube explicar isso para mim. Que a gente fica a dúvida, né? Como que ele conseguiu tanto... Porque são muitas informações, né? A informação de e-mail, a informação do mercado pago, a informação de telefone. Eu acredito que ela precisava era de um lado ser frágil. O lado mais frágil que ela encontrou foi a operadora. Mandou uma nota para nós que diz que está apurando o caso internamente. Ou seja, pode ter uma falha técnica aí que facilitaria essa transferência, tá certo? No entanto, essa falha técnica, se ela existiu, não exima a responsabilidade da operadora. Agora, o detalhe é que as fraudes que eu tenho visto, todas elas, o consumidor colaborou para a ocorrência dela de forma involuntária. Mas acabou fornecendo, confirmando o recebimento de uma senha, dando um retorno. Portanto, gente, eu já tenho uma regra. Eu só atendo números que eu conheço. E eu nunca comento, não falo de dinheiro em telefone. É muito perigoso. Ontem eu estava em José Bonifácio e eu fui acompanhar um cliente até o banco, lá em José Bonifácio. Que na sexta-feira passada foi um estrago em Bonifácio. Tem um rapaz aí que está acostumado a emprestar dinheiro, trocar cheque e clonar o telefone dele. Como ele é uma pessoa habituada a emprestar, trocar cheque, foi um estrago. Pegou todos os contatos dele, saiu e ele saiu pedindo dinheiro e as pessoas saíram depositando. Foi um estrago em José Bonifácio, sexta-feira, esse final de semana. Alguns bancos conseguiram, com os BOs, bloquear as transferências. Alguns bancos conseguiram, a maioria não conseguiu. Um estrago, um estrago total. Bem, mas agora eu vou falar por Skype com o doutor Igor Vinícius Nogueira Jorge. Ele é delegado de polícia e ele realiza um trabalho bem técnico, específico da série digital. Ele está com nós aqui ao vivo. Doutor Igor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Girão. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Obrigado, doutor, por nos atender, viu? Temos a nossa parte também. Doutor, eu falo uma coisa, qual a jurisdição do doutor? Doutor trabalha em que comarca aqui da região ou doutor trabalha no estado todo? Como é que funciona? Nós trabalhamos na cidade de Santa Fé do Sul e também por intermédio da academia de polícia, temos colaborado na capacitação de policiais, não só aqui da região, mas também de todo o estado, mas especialmente na área do Dinter 5, na área de São José do Rio Preto. Perfeito. Bom, então, já sei que minha produção acertou, era o delegado que eu precisava conversar. Doutor Igor, eu me diga uma coisa. Por exemplo, quando entra essa questão de depositar dinheiro, o primeiro caso que nós mostramos aqui, a pessoa foi vítima de um golpe digital, mas havia uma possibilidade de depositar um dinheiro, no caso R$ 250,00, para que a pessoa em tese tivesse o tal do empréstimo. Quando há a questão do depósito em dinheiro numa conta bancária, não existe a possibilidade da polícia identificar o titular dessa conta e aí sim conseguir achar o autor do crime? Sem dúvida. Existe todo um procedimento investigativo com o objetivo de esclarecer os eventuais autores desses crimes e também, eventualmente, conseguir, talvez, a realização de alguma medida. O delegado pode representar alguma medida, como, por exemplo, o sequestro dos valores que foram obtidos ilegalmente. E, na verdade, os procedimentos acabam sendo sempre os mesmos. Por isso que, durante as capacitações que são realizadas e a região de São José do Rio Preto é considerada a região que mais tem realizado capacitações nessa área dos policiais, em que esses procedimentos são apresentados para os policiais. Bom, doutor, o senhor já me deu uma notícia aqui que me deixou muito feliz, porque eu estava questionando justamente isso. Será que a nossa Polícia Civil está trabalhando, está capacitando o pessoal? Porque eu já sei de uma coisa, eu conheço boa parte dos delegados da região e eu sei que são todos esforçados, mas eu sei também da dificuldade de equipamentos, de estrutura. Então, isso também nos preocupa. Não adianta ter material humano, mas não ter equipamentos. O governo do Estado disponibiliza essa estrutura investigatória para essas finalidades digitais? Hoje existe uma disponibilização tanto de recursos humanos quanto recursos tecnológicos com esse objetivo, por intermédio da academia de polícia, sendo que inclusive na cidade de São José do Rio Preto existe uma unidade de ensino e pesquisa da Polícia Civil vinculada à academia de polícia que capacita os policiais para esse objetivo. E na prática, como que acontece? Qualquer delegacia que a pessoa realiza a elaboração, o indivíduo vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele é direcionado a um delegado de polícia que vai fazer a análise jurídica daquele boletim de ocorrência. Nos casos que a autoria é desconhecida, ele emite uma ordem de serviço para que esse fato seja investigado. Isso é enviado para um setor de investigação que dependendo da cidade, do tamanho da cidade, existe uma quantidade maior ou menor de policiais e se realiza a investigação. Caso seja necessário realizar alguma representação perante o Poder Judiciário ou alguma requisição perante operadores de telefonia, isso já é feito pelo delegado de polícia. E também, nos casos que o fato é novo, nos casos que o policial tem alguma dificuldade para esse fim, geralmente, como que eles lidam isso? Eles sujeitam isso à área da delegacia seccional, onde ele pode receber orientações, seja pelo centro de inteligência ou outro setor da delegacia seccional, que acaba colaborando no caso, evita essa necessidade. Mas agora a gente tem uma constatação, e eu posso falar com tranquilidade, é que boa parte dos policiais civis aqui da região, eles tiveram uma capacitação nessa área de investigar crimes e praticados com recursos tecnológicos, seja no curso de formação, porque todo mundo, quando ingressa na instituição, ele faz um curso de 16 horas, que é um curso que ele permite aprofundar, de certo modo, e também existem cursos específicos, como por exemplo, o curso de reciclagem para policiais civis, existe essa disciplina relacionada com a tecnologia, com os meios eletrônicos, que é a investigação de crimes praticados por meios eletrônicos. Além disso, existe um curso específico, um curso que recentemente, no mês de fevereiro, ele foi aprovado pela Academia de Polícia, e o primeiro a ser realizado no estado de São Paulo, inclusive, foi em São José do Rio Preto, que é um curso de especialização em investigação criminal e psicológica. Doutor Igor, eu quero lhe cumprimentar, que estou sabendo que o senhor é papai, meus parabéns, estou sabendo aí, e lhe agradeço muito por ter participado, vou pedir que o senhor retorne, porque nós temos mais dúvidas, e me deu um alívio agora, saber que está tendo todo esse movimento da Polícia Civil do estado de São Paulo, para ver se conseguimos colocar algum desses vagabundos na cadeia, que tem tirado a parte dos nossos cidadãos de bens. Doutor, muito obrigado pela participação, Deus abençoe o senhor, parabéns, e eu dou uma bola azul aqui, quero dar uma bola azul para a Polícia Civil, porque a gente critica, mas a gente vê também quando dá um esforço, então a bola azul para o comando da Polícia Civil do estado de São Paulo, que já está se dedicando e fazendo treinamento aqui na região de Rio Preto. Começou o trabalho, gente, tem que ir dando sequência agora, né? Bom, parece que tem abraços aí, como é que está o negócio aí? Cadê o WhatsApp do... Ô meu querido, o seu arteiro lá do solo sagrado, né? Foi ele que eu vi ontem, mas não era arteiro, filha, como é que é o nome dele, gente? Encontrei ele ontem lá no solo, o Daír, é o Daír, lá do solo sagrado, ainda falei, falou que quer arrumar uma namorada ainda, ainda falei para ele, vou falar lá que está disponível, rapaz, sabe? Um abraço. É Arthur, filha, não é arteiro, acho que é Arthur do solo sagrado, tá bom? Encontrei ele ontem ali no centro de Rio Preto. Bom, está na hora de ir embora já, gente? Está na hora de ir embora já? Já, já, deixa eu, peraí, deixa eu comunicar aqui o meu, meu, toma um minutinho, o helicóptero vai pousar aqui hoje, diferente, porque vocês querem conhecer o helicóptero, o pessoal está duvidando do helicóptero. Comandante, David, tudo certo aí? Pode ir pousando aqui, pode ir pousando, pode ir pousando aqui que o senhor vai entrar aqui. Pode ir, pode ir, estou aguardando, já vou preparar tudo aqui. Bom, tem abraços aí, gente? Tem mais, tem mais o WhatsApp do povo aí? Vamos lá, o nosso Zap da Verdade. A dona Alzeny Rabelo, do bairro Lago Sul, de Bedi-Bedi-City, Badi-Bas-City. Vamos ver o que ela pergunta pra gente, vamos lá. Você vai ao banco, ao médico, tá lá, tolerância de uma hora, só que muitas vezes você passa até três, quatro horas esperando. Eu queria tirar essa dúvida. Bom, tem que comprovar, Alzeny, uma simples fotografia já serve do horário que você entrou, do tempo que você passou de demora. Isso tudo tem que ser comunicado ao Procon. A Dedi-Bas-City tem uma unidade do Procon, isso gera uma multa e a multa é pesadíssima. Não gera indenização ao consumidor. O que gera é uma multa pedagógica. Essa multa vai ser paga, vai para o município e esse dinheiro vai ser utilizado aí na defesa dos direitos do consumidor e melhorar a fiscalização, tá bom? Tá na hora de ir, gente? Cadê o helicóptero do povo? Já pousou? Já pousou? Cadê, David? Vai entrando aí. Cadê o helicóptero do povo? Olha lá. Aê, ela tá chegando. Aê, meu helicóptero do povo. Olha lá. Tá o helicóptero do povo. Aí, pode descer, pode descer. Olha lá. Tô falando pra você, helicóptero do povo, gente. Vocês duvidaram, né? Tá aí, o helicóptero do povo. Dá ele aqui. Tá o helicóptero do povo aqui, gente. Aê. Obrigado pela brincadeira. Muito obrigado. Todo mundo, todo mundo que foi ontem lá no Fórum Missão Cristã. Grande abraço a todo mundo. A audiência nossa tá um sucesso. Uma bênção. A paz de Deus. Olha o helicóptero do povo. Eu vou descer na região norte agora, hein? Vai lá, vai lá. Tchau, David. Obrigado, David, pelo trabalho aí. Ficou show de bola. Tchau, David. Tchau, David. Tchau, David. Tchau, David.